Abre aí Você não pode fazer isso comigo não Eu sou um cara docente, sou um trabalhador Tá passando maior dificuldade E quantas vezes você já fez isso? Não, primeira vez Quantas vezes você já fez isso? Outro dia tinha carne ali, você chegou pro carro Você falou que era reciclagem, não era Aquela vez que você pôs o carro que eu perguntei do balde Sábado Não, era o balde Tô falando do balde, do saco Abre aí por favor Rasga a embalagem Que eu quero ver o que tem aí dentro Olha isso Pelo amor de Deus Você pegou tudo isso aqui sem pagar Fala pra mim Fala aqui Mocir Pô, você dá trabalho pra nós Pega o outro saco que tá lá dentro Cadê o outro saco? Tem mais? Tem mais um saco lá, abre lá Do outro lado Mocir Por favor Abre lá Pô, nós dá maior dificuldade Tentando pagar o salário dos 6 Olha o que você tá fazendo, cara Eu aqui esquentando a cabeça Nem dorme de noite pra ver pagar os 6 em dia Olha o que você tá fazendo com nós Você acha certo isso, cara? Olha aqui o peso disso Olha o peso Olha o peso Abre isso aí Pode abrir, por favor Olha aí, pai Colchão mole inteiro Eu tô falando Eu tava negociando Eu tô com o boleto atrasado Colchão mole Olha isso Olha isso Olha isso